É a hora do show das poderosas que crescem e rebolam Só faltam as fogosas, só me incomodam As pessoas invejosas, nós ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais a vontade, sai pra onde vem Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Se o processo é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai Solta o som, que é pra viver dançando Até você vai ficar bapando Marar o baile pra me ver dançando Chamar a atenção à toa Mas a minha vida é louca Solta o sol pra me ver dançando Até você vai ficar babando Marar o baile pra me ver dançando Chamar a atenção à toa Mas a minha vida é louca Fica louca Fica louca Fica louca Fica Easy Oh, pra filmar Quer mais? Filma Eita Quem é que ele é?